Você se chama? Iago Iago? É? Repete para vai ver Iago Isso Qual que é o nome dela? Você quer mais o que da vida, né? Mais nada, né? Quer alguma coisa a mais da vida? Não, né? Não quer mais nada da vida, né, moleque? Onde você vai? Quem não sabe, ele foi o Jopalito aqui, viu? Iago Iago Como é que é? Bonito Qual? Qual? Pode estar ratando, fala